Olá pessoal que curte o canal em primeiro lugar pessoal quero agradecer a todos a todos vocês que têm se inscrevendo aí no canal né que tá sempre aí com a gente quero agradecer a todos tá tô aqui pessoal preparando essas peças aqui para tá embalando para tá enviando para o meu amigo Leonmar tá ele comprou 26 peças aqui com a gente eu vou tá embalando para tá enviando para ele é quando chegar lá ele falou que vai fazer um vídeo mostrando as peças nem falar o que achou das peças e eu vou tá mostrando para vocês aí tá bom quero agradecer a todos se você não for inscrito quero convidar você a se inscrever no canal tá agradeço por ter se inscrevido também e se você se inscrever ativa o sininho para quando eu fizer um novo vídeo chegar a notificação para você aí tá bom o meu muito obrigado aí fica na sequência aí com o vídeo do meu amigo Leonmar Leonmar muito obrigado cara que Deus te abençoa sempre aí forte abraço a você e todos que têm muito bem apoiado a gente aí meu amigo Marcos a encomenda que eu fiz a mão chegou tá aqui já de uma vida mais ou menos a caixa aqui para adiantar o vídeo né e vou estar mostrando as peças beleza vamos lá vamos lá já adiantei o que o a caixa né e tô aqui e as peças é muito bem brilhado é show show vamos lá E aí 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 você pode dar certo E aí ó vou tá bem agora para ver as peças e né que tipo caso beleza bem julhada eu e bem caprichoso show uma show mesmo então vou tá abrindo aqui né é isso aí vai dar certo aí ó tirei todos os dedos em bonau tá aí os em bonau então tá tudo aí sacolados muito bem engolhado caprichuas tá Marcos parabéns igual um x-tilingue umas pecinhas que eu adquiri com ele aí né é isso aí então para você que quer adquirir umas peças aí entra no canal do Marcos 2K12 aí senta em contato com ele aí ó você pode tá adquirindo suas peças aí ó o que que eu fiz isso aí ó e cabe encomendando de um fui até para uns quatro aí ó pode ser quatro eu vou tá abrindo aqui para mostrar eles já abriu já abriu um aqui para te mostrar aqui ó e eu peguei o ouro a peça bonita o show Marcos caprichuas tá o show 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 a outra peça aí ó a peça linda a nossa peça aqui é uma raio de jacarandá essa madeira foi o mesmo que enviei para ele é uma madeira ali mesmo e apodrecer né então essa madeira enviei para ele ó e eu vou linda e aí é isso aí Marcos o show a peça é uma peça de madeira é uma peça de madeira antiga né e para mim que não servia para nada então aqui que transformou que peça eu vou tá aqui abrir as outras então para você que adquirir as peças aí ó e entre em contato com ele no canal dele olha que peça olha que peça e parabéns Marcos gostei tá show é muito bem feito caprichoso então você entra no canal aí ó Marcos 2k12 entra em contato com ele vai dar tudo certo olha que peça o show 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 o show show parabéns Marcos é isso aí que Deus te abençoe muito aí tá continue abençando cada dia a mais o que eu vou dizer tá o show show Marcos muito bom tá parabéns pelo seu trabalho tá muito bem feito olha o Juru foi a madeira que eu enviei para ele que piu lindo então esses piu aqui vai todo para minha coleção vai todo para minha vitrine tá até a data aí ó show então tem os piu aqui a maioria né a maioria dos piu aqui foi a madeira que eu enviei para ele né uma madeira velha entendeu madeira que não serve para nada mais né e ainda ia se acabar ali mesmo né então eu mandei para ele enviei para ele as peças que saírem ali ó que peça linda olha essa aqui a madeira que linda show valeu valeu meu amigo Marcos esse é um piu machetado eu pedi ele fazer assim ó então para você que quer que é um piu aí ó o jeito que você pediu ele faz tá lá machetado ele normal vai ao gosto do cliente entendeu e vai ao gosto do cliente aí eu faço aqui peça é muito bem feita Marcos parabéns tá parabéns parabéns mesmo show é muito linda que piu linda que piu linda é isso aí Marcos gostei tá caprichoso muito caprichoso Marcos 2k12 você vai achar de todo tipo aí ó olha só essa formada ele também envia para ele se quer uma estaca estaca de pimenta daria nada para essa madeira mais olha o que aconteceu olha que piu que peça linda olha só que virou show outra peça também aqui ó vou botar a madeira que envia para ele então para você que adquire um piu aí é dependente se você tem as madeiras aí só brandinho madeira que não vai servir para nada mais né é faz como eu fiz tá enviando para ele aí ó olha Marcos eu quero um piu eu quero um piu dessa madeira aí desse jeito pode que ele que faz tá ele é muito caprichoso show show olha que peça linda valeu meu amigo olha que peça linda olha só muito caprichoso tá parabéns meu amigo Marcos que Deus te abençoe que Deus te abençoe pra ver tá muito tempo aí tá pra você pra sua família é isso aí ó peça linda show entra no canal do Marcos 2k12 aí entra em contato com ele faz como eu fiz aí ó é conhecendo a base ali no do canal dele né entrei no canal dele fui ele curtindo os vídeos dele acabei que deu aí ó bastante peça tá valeu meu amigo Marcos que Deus te abençoe você e sua família e até daqui um dia vou te enviar mais uma madeira beleza essa aqui foi também enviei pra você eu sei que é eu tô conhecendo nem parece que é aquela madeira show top 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 é isso aí Marcos parabéns meu tá tô 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 só que eu não vou piar porque eu estou meio ruim hoje, estou meio gripado não estou bom para piar hoje beleza meu amigo Marcos é isso aí que Deus te abençoe então essas madeiras que eu enviei para ele aqui é madeira a madeira me fala, madeira perdida madeira que o tempo ia dar fim nela é para enviar para ele jamais tirar madeira se me fala madeira derrubada, vai lá derruba aí não não pode então você enviar na madeira está estragando, cupim comendo beleza isso aí meu amigo Marcos daqui um dia eu vou te enviar mais a madeira uma madeira diferente então quer que você faça uns pios diferentes agora para mim beleza então essas peças aqui é só para coleção mesmo entendeu está aqui só para enfeite para coleção vou mandar fazer uma vitrine então ela vai ter para a vitrine é isso aí meu amigo Marcos Deus te abençoe aí você e sua família cada dia a mais e vai dar certo agora você fala sempre comigo aí cada dia tentando melhorar as peças e com certeza você vem melhorar cada dia a mais olha só essa peça aqui muito bem desenhada show valeu meu amigo Marcos isso aí meu amigo Marcos estão aí ó todos conferidos estão todos aí todas as peças que eu comentei nessa mão estão todas aqui todos bem feitas acabamento show é isso aí Marcos você vem falar cada dia vem melhorando mais e com certeza vai dar certo eu vou te enviar um pouco de madeira ali uma madeira antiga você vai fazer umas peças diferentes beleza vai dar certo e a madeira é essa aí as madeiras com toco toco de seca né antigo eu consegui aproveitar alguma coisinha ali eu vou tentar vir essa madeira beleza então valeu Marcos que lá pra você aí pra você pra toda a sua família e com Deus tá tudo de bom com você aí que Deus vem continuar cada dia mais seu trabalho beleza até a próxima fui então pessoal vou tá finalizando o vídeo pessoal dessa forma aqui ó mostrando as peças que a gente fez aqui né nessa semana aí a gente tá fazendo aqui os pisos da pé roxo né quero agradecer o meu amigo Leomar por ter feito o vídeo por mandar pra gente aí tá agradeço a todos vocês que tá aí curtindo o nosso trabalho sempre aí com a gente piar com um desse aqui e mostrar pra vocês pessoal esse aqui é os pisos que eu tô fazendo agora eu vou dar os modelos né pra cada um dele ó então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado tá mais esse vídeo aí e que Deus abençoe a vida de cada um tá bom pessoal se você não for inscrito também se inscreve aí no nosso trabalho aí no nosso canal pra tá fortalecendo a gente cada dia aí tá pessoal e que Deus abençoe a vida de cada um e até o próximo vídeo pessoal um forte abraço a todos e que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus abençoe a vida de cada um e que Deus abençoe a vida de cada um